dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende a reunião por alguns minutos para que a gente possa conciliar a realização de duas reuniões que estão ocorrendo neste momento, mas nós retornaremos para poder tratar da pauta da reunião de hoje. Muito obrigado. ...de 2015, do primeiro turno, deputado doutor Jean Freire. Projeto de Lei nº 1.357, 2015, do primeiro turno, deputado doutor Wilson Batista. Esta presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 12 de 11 de 2018 no município de Montes Claros ao Hospital Universitar Clemente Farias e do Projeto de Lei nº 5.419, 2018, no primeiro turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Então, vamos lá para a pauta. Projeto de Lei nº 4.828, 2017, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a conceder pensão aos filhos de pessoas com ranceníase. Autor, deputado Antônio Jorge. Segunda fase, discussão e votação. Então, o projeto aqui, nós somos o relator do projeto e passaremos a fazer a leitura do projeto, do nosso parecer. De autoria do deputado Antônio Jorge, a proposição em análise autoriza o Poder Executivo a conceder pensão especial, mensal, vitalícia, intransferível aos filhos de pessoas atingidas pela ranceníase. Aprovado no primeiro turno a fórmula do substitutivo nº 1, com as emendas nº 1 e 2, vem a proposição agora a esta comissão para receber e parecer para o segundo turno nos termos do artigo 139. Conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 139, segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. A proposição e análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a conceder um benefício social, especial, mensal, vitalício e intransferível aos filhos de pessoas atingidas pela ranceníase, que foram afastadas compulsoriamente do convívio com os pais, que estavam internados pelo poder público em hospitais colônias. Antes conhecida como lepra, a ranceníase atualmente pode ser curada e seu tratamento é gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Se realizado na fase inicial da doença, o tratamento pode prevenir as incapacidades e deformidades causadas pelo seu agravamento e também interromper a cadeia de transmissão, pois faz com que a pessoa deixe de ser transmissora. entretanto, os ex-pacientes e seus filhos ainda sofrem com o estigma que cerca a doença. Reafirmando a política que vigorou no país desde o início do século, a Lei Federal nº 610, de 1949, que dispunha sobre as normas de profilaxia da lepra, estabeleceu o isolamento compulsório dos doentes contagiantes. Entre outras prescrições, essa lei fixou que todo recém-nascido filho de doente de ranceníase seria compulsória e imediatamente afastado da convivência dos pais, e que os filhos de pais rancenianos e todos os menores que conviviam com a ranceníase seriam assistidos em meio familiar adequado ou em proventórios especiais. Embora essa norma tenha vigorado até 1968, as ações de isolamento compulsório prevaleceram no país até 1986. Somente em 1985, o Ministério da Saúde tomou medidas para adequar o combate à ranceníase, às recomendações da Organização Mundial de Saúde e colocar fim ao isolamento compulsório. O governo federal reconheceu a violação de direitos humanos decorrente das ações institucionais e legais que orientavam o combate à ranceníase no país por meio da segregação dos doentes e instituiu uma medida indenizatória em favor das pessoas com ranceníase submetida ao isolamento compulsório como compensação pelos danos a eles causados por meio da Lei Federal nº 11.520, de 18 de nove de 2007. Entretanto, a medida indenizatória estabelecida pelo governo federal só beneficia as pessoas com ranceníase que foram internadas compulsoriamente e não abrange os filhos que foram, na mesma época, pelos mesmos motivos e devido à mesma determinação legal e política, segregados também compulsoriamente. Eram, estes filhos, eram, na época, crianças e adolescentes isolados em preventórios e mantidos sob vigilância das autoridades sanitárias. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado visitou, em 2014, as antigas colônias de rancenianos ainda existentes no Estado e realizou, entre 2015 e 2017, diversas audiências públicas para discutir a situação dos pacientes que ainda moram nas colônias. Nessa oportunidade, ficou clara a necessidade de reconhecimento da violação de direitos praticados pelo Estado contra os filhos das pessoas atingidas pela ranceníase, afastados compulsoriamente do convívio com os pais, internados pelo poder público em hospitais colônias e pela reparação das violações sofridas. Considerando que os filhos segregados de pais com ranceníase, submetidos à política de isolamento compulsório, também sofreram as mesmas violações de direitos que deram origem ao benefício instituído pela Lei Federal nº 11.520, de 2007, a proposição em análise, nos termos originais, buscava conceder a eles benefícios semelhantes como reparação aos danos que lhe foram causados. No primeiro turno de tramitação da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo nº 1, no qual reconhece o direito à reparação dos danos cometidos aos filhos segregados de pais com ranceníase, submetidos à política de isolamento compulsório executada no âmbito de Minas Gerais por meio de idenização. Esta comissão concordou com o posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça, mas apresentou emendas para que a medida abrangesse tanto os filhos segregados dos pais e encaminhados a outras instituições, como aqueles que permaneceram nas colônias, porém ainda separados de seus pais e do convívio social. Além disso, foi sugerida a inclusão de dispositivo para detalhar os critérios de concessão do benefício. O substitutivo e as emendas foram aprovadas em plenário. Entendemos que a proposição é meritória e possibilita a reparação dos danos causados pelo Estado aos filhos e filhas segregados de pais que tinham ranceníase e que foram submetidos à política de isolamento compulsório. Somos, portanto, a favor de sua aprovação. Apresentamos, porém, ao final deste parecer, um substitutivo ao vencido no primeiro turno com vistas a adequar a redação à técnica legislativa e tornar mais claros os dispositivos do projeto. Conclusão. Diante do exposto, nós, eu, o deputado doutor Jean, deputado Calais, opinamos pela aprovação do projeto da lei nº 4.828, 2017, no segundo turno, na forma do seguinte substitutivo ao primeiro vencido no primeiro turno. Substitutivo nº 1. Dispõe sobre o pagamento de indenização aos filhos segregados de pais com ranceníase submetida à política de isolamento compulsório em Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1º. Os filhos segregados de pais com ranceníase submetida à política de isolamento compulsório em Minas Gerais farão jus à indenização nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Farão jus à indenização de que trato capte os filhos segregados de pais com ranceníase que atendam simultaneamente às seguintes condições. Primeiro, tenham sido encaminhados a educandários, creches e preventórios ou tenham permanecido nas colônias separados dos pais ou do convívio social. Recebam até quatro salários mínimos. Três, não recebam benefícios concedidos pela Lei Federal nº 11.520, de 18 de setembro de 2007. Artigo 2º. Artigo 2º. A indenização de que trata esta lei será paga pelo Estado após processo administrativo observados os procedimentos e condições estabelecidos em regulamento ou processo judicial transitado em julgado que comprove a segregação compulsória. Parágrafo único. O pagamento da indenização de que trata esta lei está condicionado à assinatura pelo beneficiário ou por seu representante com poderes específicos de termo em que se reconheça a plena reparação material por parte do Estado em razão da segregação compulsória. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 14 de novembro de 2018. Presidente, deputado Carlos Pimenta, relator, deputado Carlos Pimenta. Antes de colocar o parecer em votação, antes de colocar o parecer em votação, eu queria cumprimentar os nossos visitantes que aqui estão. São pessoas que sofreram muito e dependentes também de rancenianos que permaneceram isolados em virtude de um decreto, de uma lei federal. Eu queria, mas também eu queria cumprimentar várias outras pessoas que lutaram muito para que este momento acontecesse na pessoa da senhora Mônica Fernandes, aqui, Abreu. e quero trazer os nossos cumprimentos, Mônica, o nosso abraço em especial, mesmo porque nós fizemos parte dessa história visitando as colônias em 2014, 2015, já como deputado estadual, representando também a Comissão de Saúde e vários outros deputados que naquela época também lutaram muito para que este momento acontecesse, como deputado Rogério Corrêa, que aqui está, deputado doutor Jean, deputado Sargento Rodrigues. Não posso esquecer também de cumprimentar o deputado Antônio Jorge, o autor desta lei, e o deputado Arlen Santiago, que foi um dos grandes batalhadores também para que este momento acontecesse, e que está acontecendo. Eu, como médico, eu entendo de que a história tem várias etapas. Sou formado em medicina, o ano que vem nós fazemos, faremos 40 anos de formado em medicina, a medicina evoluiu muito. Naquela ocasião, o tratamento da ranceníase, não tinha nem esse nome, era da lepra mesmo, ela era muito difícil, vários medicamentos, medicamentos experimentais, o isolamento naquela ocasião, era uma obrigação acontecer para evitar a contaminação de pessoas próximas, separação de talheres, separação de utensílios, como pratos, panelas, essas coisas todas. Mas a medicina foi evoluindo, e, graças a Deus também, as defesas sociais, a legislação foi sendo aperfeiçoada, as pessoas que foram isoladas, elas já são beneficiadas por uma lei federal, mas ficaram os seus descendentes. Muitas vezes crianças, as sem-nascidas, crianças de baixa idade, que eram separados compulsoriamente dos seus pais, e, hoje, a gente, a história, a história é feita essa justiça. Então, nós queremos trazer os nossos cumprimentos a cada um de vocês, pedindo a Deus que os abençoe, pedindo a Deus que os conforte, não vai ser a reparação monetária, através de recursos, de dinheiro, é que vai esquecer todo o sofrimento, somente das crianças que aconteceram, mas é uma forma que, hoje, a legislação encontra, que essa casa encontra, para que possa trazer um pouco mais de alento às famílias, às pessoas separadas. Nós esperamos que os governos, nós estamos cumprindo a nossa missão, nós, como legisladores, nós estamos fazendo as leis, nós estamos votando as leis, e nós esperamos, com a graça de Deus, que esta lei, ela possa ser executada na sua plenitude. Eu não consigo imaginar nenhum representante do governo federal, que é quem tem a chave do cofre, quem tem a caneta na mão, para poder fazer cumprir essa lei. Eu não consigo imaginar que tenha qualquer representante, qualquer governante, que possa descumprir uma lei dessa natureza, que tem muito mais um cunho social, um caráter reparatório, do que as letras frias de uma lei qualquer. Essa não é uma lei qualquer. Presidente. Então, só um minutinho, eu vou terminar a minha fala, eu vou passar a palavra à V. Exª. Porque se eu sair, cai o colo, eu estou precisando abrir a CCJ, pode ficar. Um minutinho que eu vou encerrar a minha fala. Então, eu queria trazer os nossos cumprimentos, pedir a Deus que a medicina continue sempre a evoluir, mas sempre em favor das pessoas humildes, das pessoas pobres, das pessoas que precisam de um sistema único de saúde fortalecido. Pedir a Deus que a saúde pública de Minas Gerais, ela possa encontrar um caminho. Nós estamos vivendo o caos da saúde pública de Minas Gerais. Minas Gerais é, entre todos os estados da Federação Brasileira, o estado que está passando pelas maiores dificuldades da saúde pública. O povo está morrendo, a míngua na porta dos hospitais. O povo está desassistido. E eu espero que a gente possa ajudar o próximo governante, ajudar quem quer que seja, a encontrar um pouco mais, sabe, de caminho, de soluções para a saúde pública. Então, termino a minha fala, agradecendo muito e reconhecendo muito a contribuição do Poder Legislativo, dessa casa, que desde 2014, há quatro anos, nós estamos aí nessa batalha e hoje culmina com a aprovação dessa lei e eu espero que ela seja promulgada pelo próximo governante e não seja vetada em nenhum artigo. Agora mesmo, nós modificamos uma palavrinha a pedido da Mônica, a palavra I ou ou para beneficiar as crianças que foram separadas dos pais ou do convívio social. Que Deus os abençoe e parabéns a vocês pela luta. Presidente, faço um apelo à V. Exª. Eu passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. É porque a CCJ está do outro lado. Deixa eu explicar, V. Exª. V. Exª pode declarar a voto, pode encaminhar após a votação, e de V. Exª puder submeter a votação... Eu não estou declarando voto, Sargento, eu estou como presidente dessa casa, reconhecendo e fazendo um comentário de um projeto. Nós vamos colocar primeiro o projeto em votação, parecer, está aqui hoje, em votação. E após a votação do projeto, com toda alegria, eu passo a palavra à V. Exª. Está em votação o parecer que ora apresentamos. Os deputados que concordam com o parecer, permaneçam como se encontram, está aprovado. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu só estava fazendo um apelo à V. Exª. Não. Deixa eu explicar agora. Para que V. Exª colocasse em votação e V. Exª fizesse todo e qualquer encaminhamento da pós-votação. Porque se eu saísse, perderia o coro. Era por isso. Eu ainda vou fazer encaminhamento, ainda vou declarar o meu voto. Eu precisava ir lá fazer os encaminhamentos. O senhor tem a palavra, Sargento. Não, era só isso. Era só isso. Porque nós já estamos... Eu não posso condicionar o meu trabalho com outra comissão, com a devida vênia. Então, passe a palavra à V. Exª. Pela ordem, deputado Carlos I. Não, Sargento. Você quer mandar lá, quer mandar aqui, não dá, ué. Pela ordem. Pela ordem, a palavra, Rogério Corrêa. Presidente, eu quero parabenizá-lo pela condução dos trabalhos. Não, não dá aqui. Pois não. Eu queria parabenizá-lo pela condução dos trabalhos e também pela aprovação do projeto, tanto a V. Exª, quanto também o deputado Jean Freire aqui presente, a todos que contribuíram com esse processo. Fazer também uma parabenização especial aos familiares dos rancenianos que estão aqui hoje presentes, mais uma vez. Parabenizar a Asteng pelo trabalho, todas as colônias. Um abraço especial aí, uns parabéns para a Mônica, sempre a guerrida, não é, Mônica? Combativa, sempre na luta aí com a gente e que essa vitória tenha frutos agora. Tenho certeza, o deputado Carlos Pimenta, deputado Jean, que foram também agora reeleitos, vão estar aqui, vão poder fiscalizar a implementação desta lei e, como o deputado Carlos Pimenta colocou, isso depende também muito de que, no conjunto do Brasil, se faça com que isso que foi aprovado aqui vire a vanguarda, ou seja, o que foi feito aqui vire também nacionalmente agora uma regra. E eu já fiz esse compromisso com a Mônica, quero estender a vocês, que estarei lá em Brasília também lutando para isso que vocês conquistaram aqui vire também uma regra nacional. Então, parabéns aí aos deputados, vamos estar juntos. Nós passamos a palavra ao deputado Dr. Jean para fazer também as suas comemorações. Quem? E logo em seguida nós vamos encerrar essa sessão. Eu vou ser breve para não prejudicar as outras comissões também. Obrigado, deputado Rogério, por sua presença aqui. Agradecer ao deputado Carlos Pimenta e parabenizá-lo sempre pela condução dos trabalhos. Deputado Carlos, nós estamos aí chegando ao final do segundo BN e eu quero aqui lhe parabenizar por esses dois anos que ficou à frente da Comissão de Saúde, pulso firme, fazendo os trabalhos com muita democracia, respeitando a todos. Mas hoje eu não sei se a palavra é parabéns, mas eu estava lendo ali a faixa queremos o pedido de perdão e são muitos os pedidos que o Estado brasileiro, que os governantes têm que fazer ao povo ao longo da história e esse é um deles. Essa parte, esse projeto que foi aprovado aqui hoje é uma parte somente, é uma parte somente de reparação do Estado em nome de tudo que vocês passaram, que os seus filhos passaram e que o que passaram, o que está no interior de cada um dos filhos, isso é eterno, isso é eterno. Os filhos carregarão para sempre, os filhos dos filhos carregarão isso, essa história, essa parte triste, mas essa é uma pequena parte. quero parabenizá-lo a cada um de vocês, a você, Mônica, que a gente sabe que sempre está aqui aguerrida, defendendo as colônias, defendendo cada um de vocês. O nosso muito obrigado pela presença de vocês aqui e as verdadeiras transformações, elas só ocorrem não simplesmente a partir de nós, mas depende de cada um de vocês que façam isso que estão fazendo aqui hoje, que cobrem do poder legislativo, do poder executivo, que estejam sempre aqui presentes. Nada melhor do que vocês para ver realmente quem é que está do lado de vocês no dia a dia aqui nessa casa. O nosso muito obrigado, voltem para casa com muita felicidade. Muito obrigado. Muito bem, agradecendo então a presença dos nossos convidados e não havendo coro para continuidade dos trabalhos, a presidência encerra os nossos trabalhos e determina as medidas necessárias para a próxima reunião. Muito obrigado. 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 Obrigado.